Você desce e solta o pontinho que faz as mina delirar Quando ela escutar já começa a balançar Põe a mão no joelho e joga com a bunda pro ar Põe a mão no joelho e joga com a bunda pro ar Bum 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 bunda pro ar Bum 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 Da pro ar Mulher joga o bumbum pra cá Bumbum Da pro ar Mulher joga o bumbum pra cá Bumbum 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 Da pro ar Você descer, solta o pontinho que faz as mina delirar Quando ela escuta já começa a balançar Põe a mão no joelho e joga com a bunda pro ar Põe a mão no joelho e joga com a bunda pro ar Mulher joga com a bunda pro ar Mulher joga com a bunda pro ar Da pro ar Mulher jogue o bumbum pra cá Bumbum, 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 bumbum da boa Obrigado por assistir